Eu quero fazer um desafio pra você Desafio pra você, Vilela Tá bom Você postou Você fez pôster tirando foto de vacina Não fez? Foi bonito, né? Vacina é uma coisa importante, né? O exame de toque também é muito importante Eu quero ver Eu quero ver se você vai ter coragem De postar, você faz o exame de toque Porque é importante, brother Aliás, está a dever Eu estou a dever no quê? O Oscar Maroni veio aqui Você prometeu que ia deixar a sua esposa Introduzir o dedo médio No orifício anal Como você sabe, Cício? Já não aconteceu Porque você não contou a experiência Mas não aconteceu ainda Mas isso é verdade, ninguém posta Eu estou fazendo um desafio aqui O desafio aqui pro pessoal Não é em novembro que é novembro Novembro azul O exame de próstata é muito importante Você postou foto tomando vacina Quero ver agora Tirar foto fazendo o exame de toque Que é muito importante Eu fui fazer o exame O exame no ano passado O exame de novembro azul Eu fiz em agosto Eu fiz também Então, meu escritório marcou A gente tem que fazer É uma coisa muito importante Tem que fazer Homem que é homem tem que fazer Depois dos 40 Doutor Wilson Não me liga mais Ele falou de boca cheia Doutor Wilson Doutor Wilson Aí eu fui lá Eu vejo o comercial do Itaú Eu lembro dele Sabe aquele comercial Que o cara faz assim Aí eu falo Doutor Wilson Aí meu escritório Marcou a parada Eu fui num lugar Meu irmão Super sério Mas eu nunca mais vou Nesses médicos Que tem 40 anos 39, 42 Porque esse pessoal Cresceu comigo Escuta pra você entender O que aconteceu Quando eu entrei No consultório Uma senhora muito educada Muito educada Senhor Sérgio Malandro Só bote um aventalzinho O doutor já vai chegar Ô Vilela Quando o doutor chegou Ele tinha até uns 36 anos 35 anos Quando ele me viu Sérgio Malandro Você tá no meu consultório Eu tô nervoso Eu falei Eu também Sérgio Malandro Eu tô falando sério Eu tô muito nervoso Eu falei Eu também Ô Vilela O cara começou a botar uma luva Ele começou a se transformar É Mandava muitas caras Tá lá pra porta Dos desesperados E você nunca me respondeu Eu falei Eu nem sabia Nada como um dia após o outro O cara botou um creme Falou Agora respiro E fui Falei Agora faz iê-iê Faz iê-iê Falei O quê? Faz iê-iê Eu nunca imaginei Que ia fazer iê-iê Com o dedo no cu But O que é isso?